O que fazes desta prova? É muito bom, primeiro, sinto-me muito tranquilo com o carro, o carro está muito bom e, portanto, acredito que vou acabar as provas, sem problemas nenhums. E depois nós andámos 300 km com o problema de velas e de bobine, andámos sempre 7 cilindros, 6 cilindros, o motor do fora é fantástico, eu pensei que aquilo ia partir, que o barulho fazia, parecia que estava a partir todo, mas fez os 300 km, com menos potência, obviamente, mas é um motor do outro mundo para aguentar aquilo que aguentou. Uma questão que queria colocar, este ano tens um apoio diferente da fora, a vários níveis, eles sentiram que tu eras bom para a imagem da marca, sentes mais responsabilidade com isso? Sim, eu acho que nós comunicamos bem e as pessoas gostam de nós, isso é importante, a responsabilidade é a mesma, é sempre travar o mais tarde possível, acelerar o mais cedo possível e fazer o melhor possível, no dia que eu senti que não sou digno de representar uma marca como a fora, sou eu próprio que lhes digo, portanto, não sinto mais responsabilidade, sinto que aquilo que fazemos é bem feito e, portanto, estou perfeitamente tranquilo com isso. Em termos de acontecimentos que tiveste durante esta prova, alguma coisa que tenhas tido, pronto, que tenha evitado que tivesses ficado mais à frente? Nós andámos sempre com 6 cilindros, 7 cilindros, não sei, porque o carro falhava, abaixo das 4.500 rotações não andava, agora experimentei no Alcatrão e está fraquíssimo, um motor, não sei se quer 700 cv e isso condicionou, obviamente, a velocidade, sem eu saber quanto, não posso dizer se foi um minuto, se foi meio minuto, se foi dois minutos, não faço ideia. Fora isso, tivemos ali um momento em que passámos muito terrente a uma árvore, aliás, partimos o guarda-lamas, tivemos muita sorte porque tinha tudo para ficarmos ali, mas o resto correu tranquilo.